Música Enquanto ela chora, nós goza e cai na gargalhada Enquanto ela dorme, nós some e rasga as madrugada Não aguentou e ela levou pro pessoal E toda louquinha, a mina até tá falando mal Vai ser, DJC, no Facebook, indireta e esculagem Mas quando me vê, teu coraçãozinho dispara Desconfessa aí que você nunca me esqueceu Pode confessar que seu pesadelo sou eu Desconfessa aí que você nunca me esqueceu E pode confessar que seu pesadelo sou eu Bem que eu tentei, tu fojou, decepcionou, amor Mas esqueceu que meu codinome é jogador Poético, romântico, peguei forte, me te adaptou E nem foi preciso muito, a bandida se apegou Bateu a nave pensando que nós era bobo Paguei com nota de mil, pode ficar com o troco E segue seu rumo e fica com quem você quiser Só não vai dar pra outro louco Pensando em mim, né? Desconfessa aí que você nunca me esqueceu Pode confessar que seu pesadelo sou eu Desconfessa aí que você nunca me esqueceu E pode confessar que seu pesadelo sou eu Enquanto ela chora, nós goza e tá na gagalhada Enquanto ela dorme, nós some e rasga as madrugada Não aguentou, ela levou pro pessoal E toda louquinha mina até tá falando mal Vai vendo, DJC, não fez se fosse indireta e esculado Mas quando me vê, seu coraçãozinho dispara Desconfessa aí que você nunca me esqueceu Pode confessar que seu pesadelo sou eu Desconfessa aí que você nunca me esqueceu E pode confessar que seu pesadelo sou eu Bem que eu tentei e tu fojou Decepcionou, amor Mas esqueceu que meu codinome é jogador Poético, romântico, peguei forte, me te agatou E nem foi preciso muito, a bandida se apegou Bateu a nave pensando que nós era bobo Paguei com nota de mil, pode ficar com o troco Chegue seu rumo e fica com quem você quiser Só não vai dar pra outro louco Pensando em mim, né Desconfessa aí que você nunca me esqueceu Pode confessar que seu pesadelo sou eu Desconfessa aí que você nunca me esqueceu E pode confessar que seu pesadelo sou eu Aê Ziga Se liga É a Redspower.com Mané Aê 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 Obrigado.